Você perdeu a sua fatura das águas Terezina e não sabe o que vai fazer agora? Está ficando apavorado porque não sabe como agir a respeito disso? Calma, fica tranquilo que nós da Atualizo vamos te ensinar a emitir a segunda via. Mas antes pessoal, rapidinho, já vai deixando um like, se inscrevendo no canal. Isso é muito importante para nós da Atualizo crescer. Tá bom? Vamos lá, vamos começar então. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver hoje como emitir a segunda via das águas de Terezina. Vamos lá, vamos começar. E a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é entrar no site oficial. Digita tudo isso aí, vamos lá. Iremos agora localizar o botão segunda via da conta, na página inicial. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui a tela inicial para vocês verem onde é que fica esse botãozinho. Ó, fica bem aqui nesse circulozinho amarelo. Clica nele. Agora, você terá que fazer um cadastro para conseguir entrar no site. Bom, eu vou te mostrar mais ou menos onde é que vai ficar aqui o botãozinho. Você está olhando aqui nesse cadastro, você vai clicar bem aqui, tá bom? Vamos lá, vamos seguir em frente. Insira seus dados como CPF ou CNPJ, nome completo, telefone e e-mail. Confirma seu e-mail. Depois volta para a tela de login que foi mencionada anteriormente. Bote seus dados ali e acesse seu portal. Na próxima tela, você precisará inserir o seu número de matrícula. Bom, de repente você não saiba onde é que fica o número da matrícula. Pega uma conta antiga, ó. Vai ficar mais ou menos bem aqui, viu? Depois que fizer todo esse passo a passo, efetua o login e vai em contas. E emita sua segunda via atrasada ou atual para pagamento. Viram só como é fácil, pessoal? É bem simples esse passo a passo. Espero ter ajudado vocês, pessoal. E agora é a Atualizo que precisa um pouco da ajuda. Deixe um like, se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante para a Atualizo crescer e ver se realmente está ajudando. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!